Oi galera a chuva aí ó abençoada a chuva abençoada graças a Deus graças a Deus deu boa queria agradecer a cada um de vocês agradecer o amigo Roberto tá junto com a gente aí ó mais uma vez olha que letra de manjinho pessoal essa senhora esse Adriano velho tá lindo esse é o outro cara quer medir ainda tu quer medir ainda Roberto Roberto você quer medir olha aqui você quer medir ainda você quer medir ainda rapaz do meu Deus do céu que lepa e olha aí pessoal que um monstro é mais um pessoal mais uma dinho e aí ó pequenininho mas tá aí ó E aí E aí e olha aí ó o barilho olha o tamanho um cara o tamanho do lambariu caras do céu cara aí ó mandinho olha o tamanho desse lambariu olha pra vocês olha o tamanho desse lambariu mandinho aí pessoal pescaria hoje embarcado andou um pouco pra baixo aí? andou bastante aí pessoal olha que top aí perdeu? esqueci é pessoal pescaria hoje no rio iguaçu perdeu o peixe pessoal pegou atrás? aí pessoal um dublêzinho olha aí ó mais um um dublêzinho aí de mandinho uuuu rapaz bonito é o tamanho ali pai olha lá não olha aí ó olha aí que mandinhozão bonito olha aí ó olha aí ó olha aí ó olha aí ó olha lá ó dublê lá ó chegou a jogar isque aqui aí sim olha aí ó assar no dedo então tu vai assar no dedo eu não preciso nem ver eu tiro o peixe pro cara e eu pego sozinho pessoal aí ó toma aí ó toma toma aí ó tá na mão oh pessoal ó pelo jeito deu um dublêzinho aí ó nem tirei o meu do anzol ainda aqui só no lambari pessoal isca lambari esse é um barco que tem do nosso lado aí olha lá ó e velho bichão rodando ó o sistema com dois anzol a chumbada embaixo dois anzol lambari isca e tá aí ó essa é a nossa pescaria de hoje tava reclamando o tamanho da chumbada e é e aí ó é se o roberto não vai pescar comigo ele não pega peixe cara tá aí ó e se deus quiser esse ano vai ter muita novidade muita pescaria é top aí se deus quiser a gente vai conhecer o rio Miranda também isso aí ó olha aí ó só pega os piquinhos olha aí ó não olha aí ó tá na mão pessoal olha que bruto tá na mão e você vai ver se é limpar o que ele pegou a câmera olha aqui ó olha aí ó Tem que ir matar na mão se ele vai ver se ele vai limpar o que ele pegou o escapou peixe bom pessoal não acredito que escapou de novo era um bandiezão bruto escapou de novo pensei que tinha perdido o peixe aí sim mas eu não vou ficar para trás tem um pego do meu aqui também mais um meu dedo sai de chorar não tira o peixe do anzal do cara ainda mais veio pegar sozinho pessoal aí e broto hein vizinho mal nossa senhora aqui pega rapaz aí ó aqui pega rapaz aí ó tá na mão é disse que pegou mais um pessoal ó eita doido aí ó mas é peixe né vou mostrar para vocês não falar que não é mentira é fake news é fake news ele tá pegando os pés adianta caixa aqui tá enroscando e jogando de volta cara não existe aí eita olha aí ó não 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 e olha para onde escou esse peixe não olha ali aí pessoal por cima de volta ó vocês vão achar que a brincadeira não pegou pela boca por cima não não pegou no olho piazão que pesca e filma e mostra e grande hein um bão ah tá bom peguei no coração olha onde tá no coração põe na caixa lá de volta aí ó ó aí piazão ó aí ó pode soltar vê só chumar lambari peguei lambari aí lambarizinha isso é normal olha só cara deve ser o vô do mandir aí é o quê? é o quê? o vô o vô foi o pai que pegou o pai dos pais olha só cara não valeu nem vamos ver aí se pegou nossa senhora nossa senhora aí se garra ainda né aí se garra ainda né aí se garra ainda né aí se garra ainda ficou uns três meses pegou dois peixinhos dois aí ó o de cima tem que soltar o de baixo acho que até passa ainda na metragem ainda aí pessoal pra não falar que não pegou um peixe ó chegou um parceiro nosso humano aqui ó pegou um aí ó o roberto tá enroscando os peixes eles pegam e põe no aqui dentro aqui ó e ele vai em rosca e fala que pega mas é assim mesmo pescaria é assim mesmo aquilo aí você sabe né lá ele não tem rosca não tá aí ó bonitinho ó já dava levar o ovozão frito aí pessoal mais um bandinhozinho aí ó bonito hein só cortar o ferrão que você é bandido mais um peixinho olha o tempo pessoal né vai ter que acelerar aí porque ó olha aí pra vocês verem ó não tem o que fazer vambora são dezesseis quilômetros de água aí pra nós cortar ainda olha aí pra vocês verem ó olha aí pessoal o tempo de ferrão não tem o que fazer mas tem que tirar as costas ó esses seis quilômetros por água agora olha o tempão e o pessoal tá aí ó mas tá bom aí os peixinhos vou pegar mais daqui a pouquinho se quiser mas vamos mais perto de barracos ô galera olha a chuva aí ó abençoada a chuva olha aí ó chuva abençoada graças a Deus ó o pessoal tá lá no meio nós estamos aí rodando ó saiu os mandinhos pegamos umas iscas aí ó chuva que Deus manda olha pra vocês verem ó eixe vamos ver se veio alguma coisa aí pessoal veio e veio tá cabeceando aí dá pra ver na ponta vaga olha aí pessoal Riguassu uuuh isso aí passa ó bonitinho ó mandinhozinho pessoal tá na mão